Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos e pra você fazer serenata Nas madrugadas vacias, desenhando meu violão molhado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado A lua dizia do céu, eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor, quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora Obrigado.